Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Começam a valer as novas regras para aposentadoria. E também entram em vigor as mudanças no acesso à pensão por morte e auxílio-doença. Aumenta o número de adolescentes mais pobres que concluíram o ensino fundamental. E ainda, o último dia de inscrições para concorrer a 116 mil bolsas do ProUni. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!